Ontem deu um bug tão bom, tava todo mundo voando alto pra cacete, velho. Eu me morri de rir, velho. Nossa, foi muito bom. Alfred, estou mandando dados de um servidor do Máscara Negra. Preciso dos códigos pra desativar uma porta nas docas. Estou recebendo, senhor. Interessante. Os raiones têm um marca passo. Diz aqui que ele tem síndrome do QT longo. Se alguma coisa aumentar os batimentos, pode causar parada cardíaca. É o quê, Longo? Os raiones têm mandado seguir o Coringa. Essas fotos mostram ele obtendo produtos químicos para fazer explosivos. Se eu encontrar um saiones, ele saberá dos planos do Coringa. Senhor, encontrei os códigos de segurança. Terá acesso ao prédio agora. Mestre Bruce, encontrei nos arquivos dos saiones referências a um produto químico similar ao que o senhor precisa para a sua granada de cola. Vou tentar sintetizá-lo em nosso laboratório. Se der certo, terei um protótipo assim que a resina curar. Ótimo. Vou precisar disso. Quanto mais eu sei sobre o Coringa, mais eu tenho certeza. Há alguma coisa muito diferente nele. Ele é doente, hein? O que foi o quê? 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 O que eu tava falando, caralho? Mano, é muito bom. Ninguém pode lutar pra sempre. O morcego tá aqui, galera. Atenção. Sim, senhor. Sim, senhor. Quero ele morto, entendeu? O mais morto possível. Se ele passar pela gente, qualquer um que sobreviver vai se arrepender de não ter morrido. O que foi o quê? O que foi o quê? O que foi o quê? Caralho, nossa, que... Não! Porra! Porra! Vai em frente! Penalize o quanto quiser! Toma, toma, toma! Nossa senhora! Vou te despedaçar todinho! Caralho! Isso foi meio broxante, eu não vou mentir não! Nossa, eu não tava... Nossa! Isso foi bem broxante, não tava saindo o som direito! Parece que o guindaste pifou! É só subir ali! Ou não, puta também, né? É o jeito mais difícil! Assim é melhor! Ok. Assim é melhor que eu tentei. Que isso foi pra casa do caralho! Ah, não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Eu tô de afastado! Não! Não, não! Vocês ficam de afastado! Ai, eu estou de afastado! no corpo e maria não tem sinais de ataque e envenenamento dele parou intoxicação aguda ele foi envenenado ele tem barba É e essa senhora mas ele vai muito longe meu deus olha isso como ele não tá de pé ok vamos fazer uma coisa toma no cu toma um suco no cu alguém desmaiou com um suco no cu essa é a primeira vez que eu vejo minha lava é falhada igual a dele e eu não consigo tirar tudo igual essa daí nossa eles estão prendendo os saiyones aqui em algum lugar o que diz joe a gente devia soltar ele deixa eu pensar ele deu aquele aumento que tinha prometido ah espera não ele não deu é isso mesmo como eu pude esquecer quando eu sair daqui vou matar vocês dois bem devagar com minhas próprias mãos o que foi aquilo aparece parece que alguém tá com problema quem tá com problema ninguém vai passar por aqui pega ele! pega ele! E aí, boa. Nossa, que lindo. Isso foi lindo. Caralho, eu tô me sentindo baixo agora mesmo. Eu tô vigiando essa porta. Vem. É isso aí. Aqui, peguei ele. Porra. Procura as barcas do que ele não chama. É isso. Dispare. Ai, velho. O que é isso? Tá porra. O que é isso? Uma aranha humana? Na minha contagem, ainda posso quebrar nove costelas. Você acha que isso vai me fazer falar? Depois do que ele fez comigo, me torturou, virou meus homens contra mim, me roubou, matou minha mulher? Ele é meu, não seu. Posso controlar seu marca-passo remotamente. Quer ver como é ter duzentas e cinquenta batidas por minuto, tá? Você não faria... Porra. Topperhead. Machu e eu pago o quanto quiser. Se eu fizer sofrer, eu vou. Uma promessa vazia de um rei caído. Eu sei do Coringa. Duas aberrações. Vocês dois se merecem. O que você fez comigo? Eu matei você. E daqui a alguns minutos, seu corpo vai perceber isso. Ih, ela me encheitou veneno. Isso. Use a sua força. A cada esforço, você acelera o seu fim. Caralho. E aí, as Vero, o Raiver? Tenho que rastrear o veneno da Copperhead. O meu de não mandou salve. Pra que salve se eu posso te dar um oi, velho? E não dá pra falar no meio de uma cutscene, né? Transpiração feminina. A Copperhead veio deste lado. Quebrar toda a imersão gamer se falar na cutscene. Eu preciso de uma gota de veneno. Nossa Senhora. Como você tá? Tudo bem? É uma neurotoxina poderosa. Alfred, estou mandando a análise de uma neurotoxina. Preciso que você sintetize um antídoto. Seus sinais vitais dispararam. O que aconteceu? Ah, deixa pra lá. Apenas vá para o térreo para receber uma entrega aérea. E depois disso, volte para cá para que eu possa examinar o senhor. O baixo vai estar todo podido. Vou pegar o... Pontos, mais pontos. Ai. Estou com fome. Até agora eu não almocei. Que? Come! Pede iFood. A tecnologia hoje em dia está maluca. Eu também não comi. Eu nem comi. Eu nem comi esse horário, velho. Eu sempre comi o volto mais tarde. Preciso voltar para o térreo. Estou achando o jogo mais bucha do Batman. Estou sem din-din. Cara, estou achando legal. Tirando os bugs, né? O que o seu pai diria se pudesse vê-lo agora? Gastando a fortuna que sua família trabalhou tanto para ter nessas escapadas noturnas. E para quê? O senhor não é um salvador. O senhor é um Wayne. Um mimado, fútil e decepcionante Wayne, a propósito. O senhor esqueceu que o nome de sua família representa... O senhor me decepciona. O senhor me decepciona. O que é isso, Alfred? O Alfred nunca falaria uma coisa assim para mim. Al... 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 Alguém. Al... 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 Hum, o que é isso? Tô esperando o mendigo largar a mamita pra eu pegar. Tá jogando a saga toda do Batman? Exatamente. Vou jogar tudinho. Que isso? Por favor, você tem que me salvar. Por favor. Você. Qual o problema com você? Você não podia me salvar, por quê? Por que você não me salvou? Por que você não me salvou? Isso, isso, eu não... É o melhor que você pode fazer. Ele luta bem pra quem tá fugido de... Você não vai gostar do que está por vir. Meu veneno vai acabar com a sua mente. E depois eu vou acabar com o que sobrar. Puta que pariu. O que você está fazendo, Batman? O que eu custo? Tome bem, velho. Eu tô falando com a sua mente. Eu não consigo bater nelas, só consigo bater quando eu me detendo. Tem alguma verdadeira isso? Eu achei uma verdadeira, que engraçado. Mano, essa é a menina! Toma! 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 Com certeza! Toma! 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 Jogou que nem brinquedo, né? Preciso destruir o caixote antes de continuar. Entra aí, pô. Alfred, estou enviando uma amostra química. Preciso que você examine a cidade. Procure altas concentrações do composto. Encontre a fonte que deve ser desativada. Certamente. Avisarei o senhor assim que encontrar alguma coisa. Ela não sai daquele contêiner nunca. Só se as garras dela for... sei lá. Ainda não tenho sinal do choque. Preciso subir mais. A coluna central da Pioneer Bridge deve servir. Veja. Caralho. Demônio Mano É aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Pronto Só preciso rastrear o sinal Até a localização dele Pui até isso Nos objetivos que eu tenho que ir O sinal está ficando mais forte A reunião do Coringa deve ser em Nova Gotham Nova Gotham Mano Mano Esse Anarquia aí fodeu O objetivo que eu tinha aqui Duzentos Provavelmente está sentado na privada Encontrei o sinal Parece que o choque está dentro do Gotham Royal Hotel Unidades disponíveis Aguardem informações sobre a possível missão Opa não Porra está cheio de Brasil Mas por que a SWAT está fazendo a segurança Preciso descobrir o que está acontecendo Ai caralho Porra Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau